Danadinhos e danadinhas, olha o sensei chegando aqui pra vocês com mais um joguinho delicioso, um fangame para Android de Rick e Morty. Eu nem sei, galera, peço desculpa do jeito que eu vou pronunciar, o garganta também tá ruim, enfim, né, o nome aqui do game é A Way Back Home. Provavelmente no título eu vou colocar o nome em português, por causa do YouTube, né, valeu YouTube. E o que tem de interessante nesse game, que talvez você já conheça, é que ele está na versão 3.4. Só que, antes de mais nada, tira a mão da calça, deixa aquele like, se inscreva no canal e vem com o sensei. Esse game já passou da versão inicial a tempo, tanto é que já tá na 3.4, então ele tem muita coisa, mas coisa pra caramba. Pra quem nunca jogou, ele é um fangame dessa série, Rick e Morty, e pra quem sabe, esse desenho, né, ele já é meio louco. Agora imagina um game educacional desse desenho. O bagulho é mais louco ainda, né, mano? Melhor, ficou melhor. O jogo, ele foi feito na Untyngine, num ponto é legal, porque tem animação, tem toda uma mecânica diferenciada do que a gente encontra nos jogos visual novos feitos em Rempy. Mas em contrapartida, o jogo tá bem mal otimizado, e não importa se tem um aparelho mais potente ou mais fraco. Ele vai tentar acessar uma linha de códigos de determinado comando que não está otimizado e nesse momento vai dar uma travada. Então é só você aguardar um pouco que ele dá início ao evento. Então, cada evento dentro do jogo, ele costuma dar uma travada na hora de você iniciar, né? O que é o evento? Por exemplo, nesse último patch, quando você vai conversar com, por exemplo, um determinado personagem. Aí ele trava um tempo e volta, e aí começa a conversa e tal, é uma história. O evento é uma história no caso que você não precisa ter muitas escolhas. Às vezes você tem uma escolha ou outra. Fora do evento, o jogo funciona de maneira com mapa e algumas escolhas. Essa versão demorou três meses, praticamente, pra ser atualizada. A última atualização foi em setembro, e agora a atualização mais recente é do dia 8 de dezembro de 2021. Na realidade, pra ser mais exato, dia 7, né? Que no caso foi ontem, um dia antes da postagem desse vídeo. E lá no site eu já postei mais cedo, então se você quiser ativar a notificação lá do site, já deixa ativado. Que os jogos lá, às vezes, tá aqui no canal, ou no canal Sensei DC Games, ou às vezes eu nem posto nenhum vídeo. Pra Android, o jogo tava muito grande. Na realidade, ele tá muito grande. Ele é um jogo de 1.9 GB. Pra facilitar pra vocês, eu compactei, e agora você vai baixar 580 MB. É claro que na hora de descompactar, vai pra quase 2 GB. Então você vai ter que ter espaço no seu smartphone. Pra PC tá 973.76 MB. Isso compactado, descompactado, eu não sei porque eu não testei pra PC. Eu não tenho o Xanjlog, infelizmente, já tem versões que não tem Xanjlog. Mas você já pode começar do patch atual, na seleção de menu. Pra quem gosta desse desenho, é muito bom, mano. Até pra quem não gosta, se gosta desse tipo de jogo educacional, é bom demais. Eu convido vocês a baixarem e testarem. Então é isso, turma. Sensei vai ficando por aqui. Um forte abraço por trás. E fui. E fui.